Fazer a coreografia, tá bem? Vamos lá com o bicho? Segue aqui. Sonagasta DJ! 20 anos de sucesso, galera! 20 anos fazendo a alegria de Portugal! 20 anos tocando a sua vida! É o bicho! 20 anos fazendo a alegria pelo ar! Ele vai me encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra me contar! Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se transado! Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim! Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a nossa vibração é tanta! Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor... É o bicho! É o bicho! Vou te devorar! Crocodilo eu sou! Crocodilo eu sou! É o bicho! É o bicho! Vou te devorar! Crocodilo eu sou! Quando o vento bater no seu cabelo Espalhar sua magia pelo ar! Ele vai me encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra me contar! É o bicho! ... Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado! Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim! O que? O que? O que? Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo Que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodilo eu sou Crocodilo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodilo eu sou Crocodilo eu sou Caraca, vai Großelho, foi um paião Gira Girando, girando, girando Girando, girando 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 Girando, 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 girando Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo Que se mostra o rosto É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodilo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar